Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos cuidar Vamos aos trabalhos Hoje o que liga é o Parque Santa Fé Grande torneio de Evaldo lá Mais de 30 turmas aí Que irão desfilar a boiada hoje lá no Parque Santa Fé Representando Dino Zarreia, Dua Zé Toicinho Enfim, a turma maiada do trecho ali de Glória O Didi Graco Graças ao carroso do Sergipe Então cuida pra cuidar e vem de drogação e chega já Bom dia, boa tarde, boa noite A todos os fãs inscritos do canal Vitinho Gaçom, isso é o que eu falo Hoje aqui o destino é o Parque União Santa Fé Em Poço Redondo, Sergipe Grande torneio de Evaldo da Cidade Também em toda a fazenda de Guazio Então cuida pra cuidar contigo já Aê, minha carona Cracar dos Sergipe Cuidando pra cuidar Neste tanto, o Parque é Santa Fé Poço Redondo Alex Filho MP É a capa mais ousada do Brasil O homem é bom e acorda cedo Ousada, amigo E já nos encontramos aqui na cidade Poço Redondo Isso E falei que ia chegar assim Aí as cobras do torneio de Evaldo do Brasil Ai, demais, viu Neste tanto, a carreira é de gado Bom campo aqui, hein Quantas? Ei, meu amigo Vaqueiramos de todo o Nordeste Do Brasil Vê aí mais uma grande vaqueijada Lá na fazenda Ema Lá de Acácio e Adriano, né Lá no Pernambuco Lá em Floresta, Pernambuco É, com a boa premiação Cinquenta e três mil reais Em pleno E Tem boite mil reais Gritinho Divulgações O melhor canal de vaquejada Se inscreva E não perca nenhuma novidade Isso Não pode lançar E onde eu vou entrar daí pra frente É com Deus Deu É com Deus E a sorte, né Ó o os bom Parcial É com Deus É com Deus ARE com Deus É com Deus Toda semana Outra Nossa É com Deus Eu já falava Me dá Eu vou pavri dentro da galera Há com Deus Há com Deus Ele Traga Cara Vem a Reis, manteiguinha com o vaqueiro Vitor, d'água branca, vaca de três pernas já foi-se embora, a vaca estrelinha, três pernas em pisarrinha, deixou a vaca estrelinha embora. Fez a abertura do torneio aí de Evaldo, a nona rodada, e agora vem Vitor da Água Branca com a vaca. Vitor da Água Branca com a vaca. Vitor da Água Branca com a vaca. Axtra lá direita vizinho, Axtra lá direita! Olha como é a máquina que vai agora! Aêêêê! Aêêê! O de Atenção Agora é moída, agora é raca paturi, viu? Agora o coco é seco, moída, agora tem a posta do jeito aí. Agora é a rainha do curral. Agora o pau cai a folha e cuja pa cuja. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, viu? Lá vem a paturi. Pega ela, cumpadre. Pega ela, cumpadre. Pega ela, cumpadre. Bota essa raca, cumpadre, que ela é dura. Padre Crisman e o Raquel Isaías tiraram a bonequinha. Pega ela, cumpadre. 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 Rei Salamanta... Rei Salamanta... Rei Salamanta... Cadê Goiaba? Nossa Senhora da Gulora... Deve ter a bolinha número 2, que é 3 segundos, paria. Rei Salamanta... Rei Salamanta... Rei Salamanta... Boa... Rei Salamanta... canawaoes icanos... Boa! Daqui a tarde. clone A Epic . びói... Diaborae... Rei Salamanta... Annyalioam... かena... Lesson Pan Tzone... Detmaly... Tá de limpa aí, ela tá de limpa, ela tá enostrando. Já já vou, já vou, vamos com o teu vaqueiro. Ele foi pra lá direito, dirigiu pra lá direito. Olha ela, se o cara da garupa da cela não pode deixar reis na porteira. É... Não pode deixar reis na porteira, viu vaqueirama. E aí, com a turma de vaqueiro, Ramon e Abijão. Amombá e Abijão, né? Foi! Foi embora! Dois reis da regra do Santa Rosa, brasileiro, João Paulo e Arlan. É o povo. É o povo, é enviadinho de Marcelo. É enviadinho de Marcelo. Representou o Santa Rosa, dois lindos, postulador do Seguinte. Vamos se pegar aí. Foi eu que fazia aqui. Foi eu que fazia aqui, então. Foi eu que fazia aqui. Dá pro lado direito, dirigiu. Dá pra lá direito. Com nossos bons companheiros, os grandes heróis capoeiros, das festas de apartação. Uma classe bem unida, valente e bem destimida, que pega a reis corajita, nas capinhas do sertão. É o povo, cabul!